Já estão à venda os ingressos do evento Novo Senado Musical Ao Vivo que vai acontecer nos dias 22 e 23 de junho em São Paulo, no Teatro Vila da Lata. É um espaço super agradável e super bem localizado no bairro de Perdizes, pertinho de duas estações de metrô. E este ano, novamente, você vai ter a possibilidade de participar presencialmente em Carne Oso no teatro, mas também online via uma transmissão na internet. O evento Novo Senado Musical Ao Vivo é meu evento anual que promove o encontro entre os meus alunos, os meus seguidores e alguns dos melhores profissionais do mercado da música. São dois dias completos para você focar nos seus projetos de música, para você aprender a criar, divulgar, vender, produzir sua música para você que quer viver de música, seja nos palcos como artista ou músico ou nos bastidores como produtor ou empresário de artistas. E neste evento, eu seleciono um time incrível de profissionais que vão te ajudar com esses assuntos que você precisa tanto. Divulgação na internet, venda de show, lançamento de música. Já convidamos artistas, jornalistas, empresário, produtores, curadores de festivais e de casas de show, alguns dos melhores especialistas em direita autoral, produção de vídeo, redes sociais e criação de conteúdo na internet, editoras, distribuidoras, financiamento coletivo, editais, exportação de música e de shows, escrita e storytelling. Isso aqui é só uma lista de alguns dos profissionais que já passaram no palco do NCM ao vivo. E este ano, vamos apresentar a décima edição, 10 eventos ao vivo, para você realmente se energizar, se capacitar, se atualizar, para você conseguir viver da sua música. É também uma oportunidade única, para você encontrar a sua turma, encontrar músicos, encontrar comigo, encontrar com profissionais, produtores, enfim, para você fazer parte dessa turma do mercado da música. Então, chega de você se sentir sozinho, isolado, sem companhia, na hora de empreender com sua música, com seus projetos musicais. Se você participar presencialmente no Teatro Vila da Latte, você vai poder interagir durante as palestras, e também durante o nosso coffee break. Se você participar de forma online, você vai ter uma experiência incrível, com uma transmissão de altíssima qualidade, e um chat dedicado, para você participar em tempo real, e interagir o tempo inteiro, com os participantes do evento, e os profissionais, que estarão no palco do NCM ao vivo. Todas as palestras, são gravadas, e ficarão disponíveis, para você acessar, numa plataforma exclusiva, durante um ano. Um ano, para ver e rever, todos os conteúdos do NCM ao vivo, e também, alguns bônus, que eu preparei para você. Garanta já, o seu ingresso, para o NCM ao vivo, e se prepare para dois dias, onde você vai focar, na sua carreira na música. Eu quero te ver, no NCM ao vivo, 2023. Vamos!